Perfeitamente, Chico Santos, o prefeito Carlos de Paula entregou mais uma ATI no Parque Alva Mar 2, pavimentação asfáltica e calçada ecológica. No evento, o prefeito anunciou mais obras para a cidade. Um sonho muito antigo, a população chegou numa situação de que eles só acreditariam vendo. E, infelizmente, aconteceu e como foi visto, agora eles acreditou e a coisa fluiu legal. E aconteceu a nossa obra do bairro. Na reivindicação antiga dos moradores Alva Mar 2, concluímos a pavimentação do bairro. Acabamos com a erosão que dividia o bairro Alva Mar 1 e Alva Mar 2. Inauguramos a ATI e começamos a obra do colégio. Uma reivindicação também, que nós lutamos bastante. Agradecer ao governador Beto Richa, que nos ajudou na liberação desse colégio. Uma obra de 4 milhões do colégio, mais 4 milhões da pavimentação asfáltica, 8 milhões investidos aqui nesse bairro. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar muito a qualidade de vida dos moradores daqui. Agora, anunciando também, que até abril a gente faz o rebaixamento de toda a eliminação pública aqui. Tanto do Alva Mar 1, quanto do Alva Mar 2. Tchau, tchau.